Costuma dizer-se que a mudança começa na nossa casa. Eu encaro a minha família e a minha família profissional como as minhas duas casas e por isso o que eu estou disposto a fazer é ter uma família com hábitos o mais sustentáveis possíveis e deixar a minha semente para as gerações futuras, que é ter a minha filha como uma embaixadora forte da sustentabilidade. Para mudar o planeta eu estaria disposta a participar ativamente e diariamente neste projeto de Leroy Merlin em que as nossas ações têm um impacto real naquilo que fazemos e utilizar esta máquina que é a Leroy Merlin para chegar a mais habitantes e às pessoas com quem trabalhamos diariamente. Pelo Planeta ajudei a retirar um milhão de biates das ruas de Portugal. Para mudar o planeta enquanto embaixador tento influenciar as pessoas para uma cultura mais consciente, mais preocupada por um planeta muito mais saudável. Já o faço há bastantes anos na minha vida particular, tento através da reciclagem uma prática que o meu filho trouxe ainda do infantário. Para ajudar o planeta eu estou disposta a comprar muito menos ou a deixar de comprar algumas coisas e também estou disposta a reparar mais. Isso é uma coisa que sem dúvida a Leroy Merlin tem ajudado a fazer, visto que têm todas as ferramentas e materiais necessários para conseguir reparar as coisas lá em casa. Pelo planeta eu passei a deixar de comprar presentes de Natal, na grande maioria das vezes, e passei a substituí-los por presentes feitos por mim ou por alguém cá de casa. E temos que convivir os presentes de comer, são os melhores, não só. Do ponto de vista profissional, ajudar a Leroy Merlin a efetuar este caminho, este fantástico caminho que quero fazer de geração de impacto positivo, de colocar a sustentabilidade no propósito da empresa e no coração da estratégia da empresa. Portanto, se eu for bem-sucedido na minha família, na minha casa profissional e na minha casa pessoal, serei um homem feliz e terei dado o meu contributo. Para mudar o planeta estou disposto a adquirir hábitos de sustentabilidade, que aliás já os pratico no meu dia a dia e partilho com os meus colegas, amigos, familiares, nomeadamente fazer reciclagem. Reciclo papel, plástico, vidro, cáftelas de café, rolhas de cortiça, pilhas. Pelo planeta, eu deixaria de utilizar papel higiênico e construir a minha própria horta. Ajudaria o planeta não só reduzindo o meu consumo, como fazendo-o de uma forma mais consciente e responsável, apoiando empresas que estão verdadeiramente comprometidas com a sustentabilidade. Pelo planeta, comecei a cuidar de três enxames de abelhas. Tento também fazer voluntariado, limpeza de praias, de florestas, porque como pai preocupa-me também como é que vai ser o futuro do planeta para ele. Estou disposta a usar menos o carro, a usar mais a bicicleta, estou disposta a comprar menos roupa nova e a comprar mais roupa em segunda mão. Para mudar o planeta, estaria disposta a consumir cada vez menos produtos de origem animal, apostando assim mais em produtos de origem vegetal e biológica. Pelo planeta, deixaria de andar de carro. Eu deixaria de fazer escolhas compulsivas e não ser consumista de todo, mas quando necessário fazer escolhas crescentes e perceber que produtos ou objetos são mais amigos do planeta e que têm o menor impacto. Para poupar eletricidade lá em casa, uma das coisas que fizemos foi substituir todas as pilhas, dos comandos, dos brinquedos da minha filha, por pilhas recarregáveis. Eu dedicava o meu tempo e o meu privilégio a informar-me para poder informar também as pessoas à minha volta e agir da melhor maneira possível. Pelo planeta, estou disposta a dedicar de vários confortos do dia a dia que sei que são prejudiciais ambientalmente. Estou disposta a esforçar-me para aprender mais a cada dia para não ser permeável ao greenwashing. E estou disposta a fazer o meu melhor para espalhar a mensagem para o máximo de pessoas saberem mais sobre isto. Estarei também disposta a diminuir a utilização, por exemplo, da minha viatura, do meu carro, apostar mais por andar a pé, contribuindo assim para um menor impacto ambiental. Pelo planeta, eu apanho plástico na praia, crio atividades educativas, faço exposições e até já escrevi um livro. Eu, pelo planeta, tento todos os dias reduzir ainda mais o consumo de carne e também o consumo de embalagens. Procuro sempre embalagens que possam ser reutilizadas ou então procuro comprar sem embalagem. Proteger o ambiente, o nosso planeta, para mim implica uma mudança de mindset, como é óbvio, mas sobretudo uma mudança dos hábitos. E pessoalmente, ajo para lutar contra o desperdício. Duas formas. A primeira é comprar na app Too Good To Go, a comida pronta, não vendida nos restaurantes e disponível em vários restaurantes ou lugares perto da tua casa. E pronto, algumas vezes faço isso. A segunda forma é quando cozinho, tento de utilizar tudo e não jogo nada ou quase nada no lixo. São coisas muito simples, mas também que permitem de viver de outra forma a sua contribuição para proteger cada vez mais o nosso planeta. Eu utilizo lâmpadas LED na minha casa, reaproveito folhas de papel, desligo os aparelhos elétricos quando já não estão a ser utilizados e no meu dia a dia, nas compras, também levo o meu próprio saco para transportar essas compras e também compro o indispensável, para evitar o desperdício alimentar. São pequenos gestos que fazem grandes diferenças e que causam um impacto positivo. São pequenos gestos que fazem grandes diferenças e 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 que fazem grandes diferenças e